E aí galera, eu sou o Pedro Vílio e no vídeo de hoje eu vou dar 4 dicas para melhorar a expressão aqui no Cubo 2x2. E esse vídeo aqui foi sugestão de um inscrito, então se você quer ver algum vídeo especial aqui no canal, algum vídeo diferente, comente aqui, porque quem sabe eu faço esse vídeo que você está pedindo. Então esse inscrito me perguntou como que faz para melhorar a inspeção no 2x2, para conseguir fazer quase que um one look no 2x2. Bom, é muito difícil fazer um one look no 2x2, para quem não sabe, o one look é você conseguir prever o Cubo inteiro na inspeção, e é basicamente impossível, só tem alguns casos específicos de 4 movimentos, 5 movimentos, que você consegue prever o Cubo inteiro, mas mesmo assim é bem difícil e tem que saber muita coisa. Mas aqui eu vou passar uma dica para você usar o método normal, não ter que aprender vários casos de one look. E já vamos começar com as dicas, mas não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, assim toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado e não vai perder nada aqui do canal. Então vamos lá para a primeira dica, que é aprender o Ortega. Isso pode parecer um pouco estranho, porque você deve estar se perguntando assim, mas o que o Ortega tem a ver com inspeção? Bom, vamos começar pelo básico. O que é o Ortega? O Ortega é um método para resolver o 2x2, que nesse método você consegue montar o primeiro lado do jeito que você quiser, sem se preocupar com essa parte em volta. Então vamos dar um exemplo aqui, eu vou fazer no branco, e aqui, por exemplo, eu posso montar assim. Sem me importar com a lateral aqui. Essa é a vantagem do Ortega, ele continua com as mesmas 3 etapas que o Camadas tem, mas você ganha a possibilidade de fazer tudo errado aqui em volta. E só de eu falar isso, você já deve ter percebido porque que vai ajudar na inspeção. Bom, se você não tem lugar para pôr as peças, você pode se aproveitar de muitas situações, como essa daqui, por exemplo, você está lá, e você vê isso aqui. Duas peças que não têm a lateral certa, não estão batendo aqui na lateral. E aqui eu acho que não tem nenhum par de peças com a lateral batendo, tem esses brancos aqui também, mas nenhum está com a lateral certinha. Então eu poderia fazer uma salve muito eficiente com o Ortega aqui, que eu não conseguiria fazer com o Camadas. Então eu poderia, por exemplo, juntar essa com essas duas, e já colocar esse aqui. E pronto, fiz a camada de baixo super rápido. E obviamente, quanto menos movimentos você fizer, mais rápida vai ser sua inspeção. Eu já fiz o tutorial do Ortega, eu vou deixar aqui. São pouquíssimos algoritmos que você tem que saber. Se eu não me engano, são 12 ou 13 algoritmos, mas é algo por volta disso aí. Então é bem fácil de aprender, e vai ajudar bastante, não só na inspeção, mas também na solve, para deixar ela bem mais rápida. Dá para aprender em dois dias, e já ficar bom no método em uns 3, 4 dias. Então vale muito a pena. E a segunda dica é ser color neutral. Isso pode parecer um pouco difícil, porque se você já ouviu falar de color neutral, provavelmente você já ouviu falar disso no 3x3, e no 3x3 realmente é bem difícil. Mas aqui no 2x2 é muito fácil, e muito mais fácil do que parece. Porque como só tem cantos no 2x2, fica muito mais fácil de prever as coisas, e de se orientar no cubo. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu vou misturar o cubo. Digamos que eu já sei o Ortega, então vamos lá fazer. Olha a oportunidade que tem aqui com os verdes, e com o branco não tem literalmente nada para fazer. Qualquer parzinho de brancos que eu for juntar, eu já vou ter que fazer dois giros, então está bem complicado aqui. Mas olha como o verde está fácil. É só eu fazer isso aqui, que eu já montei o verde inteiro. E a única coisa que você tem que prestar atenção é ver as cores que estão aqui em cima, as cores que você tem que olhar aqui em cima. Então como está o verde embaixo, a cor que vai ficar em cima é o azul. Então você tem que procurar pelos azuis. E a terceira dica é definir uma meta. Então se você está querendo só prever o máximo de coisa possível, ao meu ponto de vista, não é uma técnica muito boa, porque você não tem algum lugar para chegar, então você não tem o que seguir. Então o que eu recomendo é você estabelecer uma meta. Então por exemplo, se você não está conseguindo prever a OLL que vai cair. Vamos embaralhar o cubo para dar um exemplo. Então eu decidi aqui que eu vou fazer pelo verde, ou melhor, vou fazer pelo azul, que acabei de ver aqui que está um pouco mais fácil. Então primeiro eu vou fazer isso aqui, e já coloco esse azul aqui. Mas não vamos ficar fazendo não, voltei aqui, e vamos tentar prever o que vai acontecer. Bom, primeiro eu vou prever qual caso que vai cair aqui embaixo. Pode cair duas cores juntas, tipo está aqui, pode cair tudo certo em volta, ou pode cair tudo oposto. Por exemplo, assim. Laranja com vermelho, oposto. Então vamos ver como é que vai ficar. Essa peça vai vir aqui atrás, então ela é vermelha com branco, o branco vai ficar aqui atrás, e o vermelho vai ficar aqui. Então dá para ver que vai ter uma oposta. E se tem uma oposta, junta com uma que não está oposta, dá para saber que vai ter um lado certo. Então vamos fazer aqui, para ver se vai ficar isso mesmo. Bom, e como eu tinha previsto, branco e vermelho aqui, então ficou um lado certo. A próxima coisa para prever é a OLL. Então a gente está olhando aqui para as peças verdes, porque o azul está embaixo, então o verde tem que ficar em cima. Bom, quais movimentos que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer um U' e gente, tudo eu vou fazer mexendo no cubo, mas lembre-se que você não pode mexer o cubo na inspeção, né? Então vai fazendo isso tudo na sua cabeça. Primeiro eu vou girar aqui, então esse verde vem para cá, e esse verde vem para cá. Agora eu só tenho que olhar os verdes. Então, veio para cá. Agora eu vou fazer um R2. Então, esses dois verdes vêm para cá, e esse verde vem aqui na frente. Então, por enquanto, está dois verdes aqui, e um verde aqui, e um verde aqui. E agora eu coloco esse para cá. Então vai mexer esses três, eles vão girar, e depois, quando eu abaixar, os dois que estão aqui, abaixam também. Então chegou nessa OLL aqui. E como é que eu vou saber isso? Eu vou vendo a posição dos verdes. Então, esse vem para cá, depois esse vem para cá, eu vou girando. Gente, isso é bem difícil de explicar, mas o que você tem que fazer é tentar fazer, depois fazer o lado de baixo, ver se ficou certo, mistura de novo, tenta prever a OLL, faz o lado, e vocês vão tentando fazer. Não tem muitas dicas para dar, para fazer isso. Você tem que treinar bastante, para pegar o jeito. E a quarta e última dica, é você não usar só 15 segundos para inspeção. Use o quanto tempo você quiser, e quanto tempo você precisar. Bom, essa dica eu nunca vi muita gente falando sobre ela, mas eu acho que ela é muito boa. Então se você não está conseguindo fazer o que você precisa fazer na inspeção, olhar tudo o que você precisa olhar, olhe por mais tempo, fique 20, 30 segundos, que seja um minuto, fazendo a inspeção, para você conseguir ver tudo muito bem, e lembrar do que vai acontecer no cubo. É claro que você não vai fazer isso em uma competição, porque se fizer mais de 17 segundos, a sua solve não vai contar, vai ser um DNF. Mas quando você está em casa treinando, use quanto tempo você precisar, até você atingir a sua meta. Então, por exemplo, agora para eu conseguir prever, a camada de baixo, e a OLL, eu preciso de um minuto. Então eu vou treinando, abaixei para 50, abaixei para 40, daqui a uma semana, já consigo fazer em 20 segundos, e agora já estou quase no tempo certo, que é 15 segundos. Então eu vou treinando bastante, até conseguir fazer a inspeção, em 15 segundos, fazendo tudo o que eu preciso fazer, que é olhar embaixo, e olhar a OLL. Então essas foram as minhas dicas, para você melhorar a sua inspeção, aqui no Doutor 2. Espero que elas tenham ajudado você, a melhorar seus tempos. Então até a próxima, e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí